Partiu pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas em Victor E agora a nave decola com meu bonde, o mais style E nós é foda, o resto é moda, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile A melhor do baile Partiu pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas em Victor E agora a nave decola com meu bonde, o mais style E nós é foda, o resto é moda, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile A melhor do baile A melhor do baile Vai Bate pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar